A polícia civil em Pouso Alegre, no sul de Minas, prendeu um rapaz de 24 anos, suspeito de integrar uma organização criminosa. Na casa onde ele estava, os policiais apreenderam cerca de 20 mil reais em produtos frutados. Segundo a polícia, o local também era usado como ponto de tráfico de drogas. Vamos ver a reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança. Caixas e mais caixas fechadas, contendo litros de óleo automotivo. Grande quantidade de produtos alimentícios, como doces, vidros de azeite, cereais e bebidas energéticas. Produtos que, segundo a polícia civil, são furtados e foram avaliados em 20 mil reais. Todas essas mercadorias foram encontradas e apreendidas numa casa em Pouso Alegre, no sul de Minas. O local passou a ser monitorado pelos policiais que notaram uma movimentação estranha. É que a casa também era utilizada como ponto de tráfico de drogas. E quem comandava o comércio ilícito nesse local era um rapaz de 24 anos. Uma equipe de policiais civis montou uma operação na residência desse indivíduo. Oportunidade em que foi apreendida uma boa quantidade de droga, entre crack e maconha. E no local foi encontrado diversos materiais oriundos de furto de empresas instaladas nessa cidade. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito que não teve a identidade informada, além do tráfico de drogas, também comandava vários tipos de crimes na cidade. Esse indivíduo é integrante de uma organização criminosa denominada PCC, que atua de forma frequente aqui na cidade de Pouso Alegre. Entre diversos crimes como roubo, furto e tráfico de drogas. De acordo com os investigadores, um veículo também foi apreendido. No sistema, o carro constava como roubado. A polícia informou ainda que algumas das mercadorias já estão em processo de restituição às vítimas. Já o suspeito foi preso em flagrante. As investigações continuam para apurar crimes patrimoniais e outras atividades ilícitas. Esse indivíduo foi atuado hoje pelo tráfico, vai ser encaminhado ao presídio local. E em relação aos furtos e demais crimes que vêm sendo praticados aqui nessa cidade, está sendo elaborado um inquérito policial em que, posteriormente, vai ser encaminhado para o Poder Judiciário com as medidas cabidas.